Olá, estamos aqui outra vez com uma pergunta para você. Você já conversou com você mesmo? Você já ouviu respostas do seu alter ego ou da sua alma, como queira chamar? Pois o que trazemos hoje é esse assunto. Em abordagem rápida, porque não poderíamos fazer o livro inteiro. Hoje nós vamos falar de Agostinho, Aurelius Agostinho, um dos mais famosos filósofos da Antiguidade, um dos principais teólogos da Igreja, autor de teorias fundamentais, de dogmas fundamentais da Igreja Católica, tais como a criação e estabelecimento dogmático da questão do pecado original, ou seja, você já nasce com a mancha do pecado que pertenceu a Adão, a desobediência de Adão. Segundo, a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, em que Deus se compõe de mais duas pessoas, o Filho e o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, autoria de Agostinho. E, por último, o dom da graça. Também outro dogma da Igreja, de muita profundidade, responsabilidade, etc. Esse homem, notável por todas as formas que você possa imaginar, nasceu na África de família média, razoável, mas estudou muito, os pais fizeram questão que ele estudasse muito, a mãe se converteu ao cristianismo e tornou-se uma cristã piedosíssima, e passou sempre a orar, segundo consta, para seu filho se converter, porque Agostinho, apesar de profundamente inteligente, estudioso e tudo, era uma estroina, vivia, vamos dizer, uma vida de intensa sensualidade, teve muitas mulheres, casou brevemente, não foi fiel à mulher, mas teve um filho que veio a morrer, já quase adulto. E, após tudo isso, essas reviravoltas todas, Agostinho se converte. E, logo em seguida, a mãe morre, e ele começa a aprofundar a sua conversão, numa busca incessante pela sua identidade como homem e como cristão, devoto daqueles cristãos que cumprem a risca. E ele passou a buscar várias coisas que não estão ao nosso alcance, por exemplo, ele começou a querer entender o tempo, depois ele passou a aprofundar essa busca, querendo saber sobre Deus e a alma. E depois ele entrou, depois de escrever vários livros, e desse intenso trabalho em torno da sua conversão, dos seus pensamentos, das suas reflexões, das suas meditações, ele entrou num estágio de pausa. De repente, ele não queria mais escrever, ele não queria mais pensar a respeito de nada. E é justamente nesse período que esse livro, Solilóquio, é escrito. Solilóquio, a palavra, já diz, é um neologismo latino, que unifica duas palavras, soli, só e lóquens, fala. Então, solilóquio, portanto, significa falar consigo mesmo, e vários filósofos, inclusive Levinas, já deu outro nome a isso aí, como alteridade, mas nós preferimos ficar com alter ego, que foi o que Agostinho nomeou. Ele nomeou que essa conversa que ele estava tendo, ele estava tendo com o seu alter ego, ou sua alma. Neste diálogo entre o verdadeiro e o semelhante, porque verdadeiro e semelhante, veja como a coisa é delicada, que a razão questiona o porquê e a partir de quais sinais da semelhança resultante de um espelho, dizemos ser falsa. A imagem no espelho, ou nós que nos projetamos no espelho, ou o espelho que nos reflete. Agostinho responde que é apenas uma imagem que não tem vida, o espelho não tem vida, a vida está conosco. Há então que salientar por esta passagem, que ele tinha a visão que este alter ego, embora tivesse uma presença, sua existência só poderia ser manifesta a partir do refletido. Muito bem. Em outra obra de Magistro, no capítulo 13, Agostinho vai dizer uma frase, entre as muitas, várias frases aqui, entre as muitas que ele disse, mas essa é muito interessante. Ele mostra de novo o sentido de alteridade, desse alter ego, quando principia dizendo, a força das palavras não consegue mostrar nem sequer o pensamento de quem fala. E na mesma obra, no capítulo 11, ele conclui, não aprendemos pelas palavras que repercutem exteriormente, mas pela verdade que ensina interiormente. Toda vez que você é impactado por um pensamento, por uma frase, por um raciocínio, então você não está sendo impactado pela força das palavras, mas pela força do raciocínio. Aurelius Agostinho meditou o tempo todo de sua vida sobre a sua identidade e a dualidade desta. Isso o perturbava e o fazia buscar o entendimento dessa questão. Dividida entre identidade idem e identidade ipse. a identidade pessoal e reflexiva talhada pela autoridade. Mas a grande descoberta dele ao final de tantas elucubrações, ao final de tantos pensares, de tantas meditações, nessa procura incessante da verdade, tendo em vista aquilo que Jesus consitou aos seus seguidores, conheceis, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas não nos disse qual verdade. E as nossas buscas continuam desde aquele instante. Mas Agostinho encontrou esta verdade em seu próprio interior, através do conhecimento de si mesmo, lembrando que Sócrates leu no pórtico do templo onde ele foi homem, conhece-te a ti mesmo. E divulgou isso e muita gente pensa que essa frase é dele, mas não, estava no pórtico do templo. E Agostinho, através desse conhecimento de si mesmo, faz uma alocução magnífica. Ele diz assim, e eu sinto toda a emoção com que ele fala. Ele diz, Senhor, Tu estavas certamente diante de mim, mas eu me tinha afastado de mim mesmo, e não me encontrava. Quanto mais a ti. A gente sente a angústia da perda de tempo. Nós sentimos nessa expressão, nessa angústia dele, o sentimento do quanto ele havia perdido tempo. Não é? E segundo Solilóquios, segundo Agostinho e o seu alter ego, há em nós um homem interior e um homem exterior. O homem exterior identifica-se com o que temos em comum com os outros animais, porque somos todos animais. E diferentes, mas somos todos animais. e o homem interior, que identifica o diferencial do próprio mente humano. As percepções e as imagens fazem parte do homem exterior. Então, tudo aquilo que a gente percebe pela visão, pela audição, pertence ao homem exterior. interior, mas aquilo que a gente captura, capta dentro de nós mesmos, isso pertence ao nosso alter ego, a essa alma que nos acompanha. Então, continuando, eu vou marcando assim, os trechos que eu acho que poderiam interessar a vocês. Então, aqui tem alguma coisa sobre os dados biográficos dele, mas isso não é tão complicado assim. Ele nasceu na África, em Tagasta, na Namídia, e originou-se de uma família burguesa, mas nunca se acomodou e foi vivendo, estudou, fez tudo aquilo que os os pais queriam, queriam que ele fosse possuidor de belas letras, que ele soubesse muitas coisas, e sua mãe, como uma cristã devota, o marcou no batismo com sal, ela própria, para que ele pertencesse às legiões do Cristo, como os católicos costumam denominar, o homem Jesus. Então, ele vai, ele se afasta dos pais e ele vai para Cartago e em Cartago ele se entrega à sensualidade, aquilo que falamos no começo, uma profunda sensualidade onde ele desperdiçou grande parte do seu tempo, aderiu ao maniqueísmo que atribuía a realidade substancial tanto ao bem quanto ao mal, vejam que coisa, trevas e luz, espírito e matéria, ele aceitou esse ensino maniqueísta, ele aceitou essa seita complexa e cheia de doutrinas, mitologias, heresias, fantasias, especulações gnósticas e muito mais que ele tomou emprestado de outras seitas, vocês vejam que a busca ela não se limita àquele conhecimento único, nós poderíamos até perguntar era necessário que ele conhecesse tantas coisas assim? era, era necessário, mas ele se converte, ele se converte à mercê das preces de sua mãe, segundo ele, em confissões e ele aceita a crença cristã, não é? Tinha perdido um filho, Adeodaldo, Adeodato, perdão, e já estava infeliz, perdeu o pai e tudo levava a um tédio, a um vazio muito grande, então ele tendo terminado os estudos, ele abre uma escola em Cartago, entrega-se a essa coisa toda, mas se converte e Agostinho agradece a mãe essa conversão, ele aprofundou os seus conhecimentos no neoplatonismo da patrística grega, enfim, foi um homem de grande cultura, converteu-se então a fé cristã depois de conhecer as epístolas de Paulo, o apóstolo, aos 33 anos, ele recebe o batismo em Milão das mãos de um santo, hoje um santo da igreja, Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, e começa a sua vida, a mãe desencarna, a mãe morre, e ele vende todos os seus haveres e distribui o dinheiro entre os pobres, fundou um mosteiro, numa das propriedades que era do pai dele, que estava ali, é nada, ele ali, ele fundou o mosteiro, e desde a sua ordenação sacerdotal, desde a sagração episcopal, porque logo eles passavam de padres para bispos, ele identificou-se com a causa de Deus e o serviço da igreja, e passou a trabalhar em favor disso. Mas ele tinha períodos em que Agostinho ficava tão entristecido, tão confuso, tão perturbado, que era comum, mais ou menos comum, vê-lo inúmeras vezes vagando à noite, sozinho, angustiado, tentando descobrir a resposta científica para a fé. Não descansava, durante o dia passava horas a estudar, tentando entender o que significava a onipresença, onisciência da Santíssima Trindade, a consubstanciação, o espírito e o corpo, a diversidade espiritual e a temporalidade. Nesse caldo de cultura múltipla, nesse ambiente de estudo contínuo, ele vai chegar a um ponto, ele vai chegar a um ponto em que ele não quer mais escrever. Ao todo em sua vida, Agostinho escreveu 82 livros, sendo um dos principais confissões, em que ele faz um mea culpa sobre os seus erros passados e também onde ele vai refletir sobre o tempo, vai refletir sobre todas essas questões que a gente está pincelando aqui rapidamente em Solilópolis. E aí ele entra nesse período, ele fala aqui no início, no capítulo 1, que é prece a Deus. Ele entra naquela angústia ou naquele vazio que hoje nós chamamos depressão. Aquele não ter sentido para fazer mais nada, não ter ânimo para ler, para estudar, para escrever. e ele põe-se e ele de repente em um desses momentos assim, ele ouve uma voz que ele não sabe dizer se é interior ou exterior e ele resolve escrever sobre esse diálogo com essa voz a quem ele deu o nome de alter ego e principia com essa voz lhe perguntando a primeira pergunta que ela faz. suponha que você Agostinho tenha encontrado uma verdade a quem a recomendaria para levá-la à frente e ele responde a memória. Mas o alter ego contemporânea se pergunta acredita ser esta suficientemente segura para reter fielmente os resultados destas investigações e ele é honesto parece-me difícil ou melhor impossível. Nós temos disso fartas exemplos quando queremos reter uma frase linda um momento forte uma palavra que nos toca e depois esquecemos daqui. Então o alter ego diz a ele que então é necessário escrever para que aquilo tudo não se perca acontece porém que você não quer mais escrever você não está escrevendo mais estas coisas não podem ser impostas porque necessitam de uma completa solidão e Agostinho humildemente porque nesses diálogos é preciso ter muita humildade é como aquele amigo sincero que chega e lhe diz uma coisa você precisa ter muita humildade para ouvir imagine sua própria alma lhe dizendo isso e ele diz Agostinho diz é verdade o que diz estou confuso sobre o que devo fazer e o alter ego vai dar aquela mão firme dizendo a ele peça força peça força e auxílio para cumprir sua tarefa e solicitaria que a fizesse por escrito para que a redação realçasse o voto a Deus resuma depois o que for descobrindo em rápidas conclusões não se inquiete pelas exigências da numerosa massa de leitores isto será suficiente para o círculo dos teus concidadãos e ele responde farei como diz e aqui nesse capítulo um vem quatro preces dele a Deus que não poderiam ser mais belas porque são preces em que ele derrama sua alma para Deus em que ele se volta totalmente e eu para encerrar esta nossa conversa sobre esse livro precioso vou ler a quarta prece deste primeiro capítulo para que nós possamos introjetar essa piedosa prece de Agostinho de Ipona a ti elevam-se minhas aspirações e volto a pedir asas para chegar a ti se tu me abandonas logo a morte se antecipa sobre mim mas sei que tu não me abandonas porque é o bem sublime e nada se busca adequadamente sem encontrá-lo e devidamente busco o que recebi de ti o dom de buscá-lo como se deve que eu possa te procurar meu pai sem correr em nenhum erro e que ao procurá-lo nenhum outro me venha ao encontro senão ti pois meu único desejo é possuí-lo ponha-se ao meu alcance meu pai e se encontrares em mim algum desejo supérfluo me limpa para que eu possa vê-lo com respeito a saúde corporal enquanto dela não me aperceber que utilidade pode suplicar para mim e para meus amigos os quais amo deixo-a inteiramente em tuas mãos paz sapientíssimo e perfeito eu suplico por esta necessidade segundo oportunamente me indicar agora só imploro tua nobilíssima clemência para que me converta plenamente a ti e retire todas as aversões que se oponham a isto e ao tempo necessário para o esforço deste corpo a fim de que se torne puro magnânimo justo e prudente perfeito amante conhecedor de tua sabedoria e digno desta habitação e como habitante merecedor de teu bem-aventurado reino amém amigos queridos amigas queridas gente bonita que procura crescer que tem paciência de ouvir e que se conforta com as coisas que nos trazem este canal tem esta dualidade eu trago isto hoje amanhã trarei aquilo para que possamos colocar nos pratos da balança e decidirmos por nós mesmos como queremos e como devemos tchau e até a próxima tchau tchau